Muito bem, agora vamos falar de saúde aqui no Manhã Total. Você sabe que a gente gosta muito e eu sei que você presta bastante atenção até para cuidar de você. Ela não tem sintoma e pode levar a perda de visão. O glaucoma é uma doença muito perigosa e agora em maio se faz o alerta para prevenção. No Brasil a estimativa é que cerca de um milhão de pessoas tenham a doença, segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma. Com a gente hoje no Manhã Total, o oftalmologista doutor Adael Soares. Que prazer em recebê-lo aqui, viu Adael? Prazer é meu. E começando a segunda-feira justamente olhando para nós mesmos. É um tema muito importante. Não é? É alto o número de pessoas que infelizmente são alvo da doença, doutor Adael? É, é uma doença que não é muito rara, é uma doença até comum e pelo fato de ser silenciosa, às vezes muitas pessoas atém e não sabem. E como que eu posso prevenir? Qual que é a prevenção? Como a gente não sabe a causa exata do glaucoma, não tem uma prevenção certa e irregularmente no oftalmologista. Uma vez que a gente, na consulta oftalmológica, se a gente detectar o glaucoma em fases iniciais, a gente consegue prevenir a perda de visão que é irreversível. A gente tem uma imagem que o doutor Adael mostrou pra gente e eu gostaria que o pessoal colocasse na tela. O que que significa isso, doutor Adael? A gente, aquela setinha vermelha é o caminho que o líquido que é produzido no olho faz, tanto pra entrar quanto pra sair. E no finalzinho ali é onde tem a drenagem. A gente acredita que aonde drena fecha, então o líquido acumula, aumenta a pressão e essa pressão vai destruindo o nervo óptico. E aí no caso, você falou que não tem sintoma, né? Mas a gente vai percebendo algumas coisas? No início ele é assintomático. E como a perda de visão é da periferia pro centro, então a gente não percebe. Quando vai perceber, já tem uma perda avançada e como eu disse, é irreversível, aí não tem muito o que fazer. Por isso, a prevenção, que é ir no oftalmologista frequentemente, uma vez por ano e medir a pressão é muito importante. A gente tem uma outra imagem explicando justamente o glaucoma. Eu queria até pedir aos meninos se eu posso ir até ali ao nosso plasma, justamente pro doutor Adael nos explicar, porque a gente tem ali, olha, a questão. Posso ir, meninos? Vou pedir ao doutor Adael que me acompanha aqui, pra justamente a gente ir até aqui, doutor Adael, pra mostrar e explicar direitinho. Você pode ficar aqui, por favor? O que a gente tá vendo aqui quando se trata do glaucoma? Isso aqui é uma foto do nervo óptico, né? Então as fibras do nervo óptico é esse alaranjado aqui, ó. Então ele tem 360 graus. Com o aumento da pressão, essas fibras vão morrendo. E nós temos uma área no centro que chama escavação, onde não tem fibras. Aí você vê que essa escavação, que é a parte de paz, aumenta muito. As fibras ficam mais finas e aqui nem fibra tem. Aqui já tem uma perda importante. Quem chega ao consultório, né, com casos de glaucoma, já chega com quantos por cento da visão comprometida, doutor Adael? Normalmente, infelizmente, a gente tem visto o paciente já chegar nesse estágio, onde há uma perda já importante da visão. E o paciente tem só aquela visão central, que a gente chama de tubular, como se fosse olhar num canudinho. Então consegue ver uma coisa de cada vez. Então assim, já é bastante restrito o campo de visão e isso atrapalha muito a vida do paciente. Quando chega, já não tem mais o que fazer, doutor Adael? A gente tem. O que a gente faz? A gente trata para que não haja uma perda adicional, que não piore mais, né? Passa outro slide aí, por favor. Esse aqui, antes, né? O anterior, pessoal, por favor, coloque aqui. Eu acho que é para frente. Para frente? Então vamos adiantando aqui as imagens que gentilmente o doutor Adael mandou. Mais uma. Mais uma, por favor, para a gente poder mostrar aqui. Eu até vou dar uma. Mais. Mais uma. Isso, aqui já é um campo de visão, aqui é o normal. Normal. E aqui o paciente está vendo só no centrinho. Então a maioria chega ou assim, ou assim. Tem a ver com a idade, doutor Adael? Tem. O glaucoma é mais prevalente com o aumento da idade. Então por volta de 40 anos é um meio por cento da população. Se a gente chega a 80 anos, chega quase 10%. Você falou que não existe uma causa, assim. Mas, por exemplo, se tem alguém na família? A chance é muito maior. A chance é maior? Então são os fatores de risco. O principal é o aumento da pressão. Os outros são a história familiar, uso de corticoides, trauma no olho, e algumas etnias também. Por exemplo, os hispânicos e latinos, acima de 60 anos, a chance é maior de ter glaucoma. A raça negra, já acima de 40 anos, aumenta muito a chance de glaucoma também. Essa visita regularmente, né? A gente vai uma vez ao oftalmologista. A gente precisa aumentar ou não essa visita? Uma vez por ano é o suficiente. O glaucoma, apesar de ser irreversível, ele não é uma doença muito rápida, não. O problema é que ele é assintomático. Então, às vezes, a pessoa fica 5 anos sem no médico. Aí, a hora que chega, já não tem o que fazer. Já está no estrago da gente. Já chega nessa forma. É, porque aquilo que você explicou, essa é a visão normal. Normal. E esse aqui já é um glaucoma mais avançado. Aqui a pessoa já começa a perceber. Ela já começa a perceber. Ela já não tem visão na parte inferior, né? Então, ela tem que ficar abaixando, procurando, para ver porque ela não consegue. Tem que usar essa parte para ver a parte de baixo da visão. E aqui é o glaucoma avançadíssimo. É só no centro. É uma das doenças mais graves que a gente tem, doutor André? É uma doença muito grave, né? Porque, infelizmente, não tem reversão, né? Então, uma vez que perdeu, a gente fala que é igual água que passa na ponte, não volta. Então, a gente tem que continuar o tratamento para que isso aqui não feche tudo. Porque se não tratar, fica sério. Tem uma amiga nossa aqui, a Fátima, né? O pessoal sempre participa aqui. E ela falou que, às vezes, por exemplo, quem depende do SUS para consulta, às vezes, isso demora bastante, né, doutor André? É, infelizmente, esse é um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública, né? Porque a doença não pode esperar, né? O nervo óptico que está aqui, que você está mostrando para a gente, mais uma vez, eu gostaria que você explicasse, doutor André. Bom, então, o nervo óptico, ele tem uma área no centro, onde não tem fibras, a fibra é o alaranjado ao redor. Então, essas são as fibras que vão morrendo. Então, se você vê aqui, já tem menos fibras do que aqui, e aqui já não tem fibra nenhuma. Então, aqui é aquele paciente que tem a visão só no centro, aqui já perdeu uma parte importante, e aqui é o normal. Então, fica esse o recado. É a prevenção, é visitar regularmente, né? Medir a pressão, sempre pedir para o oftalmologista. Normal, a gente tem um valor normal de pressão, que é de 21, 21 para baixo, é bom. Então, 21 para cima, a gente já tem que pensar em glaucoma e fazer todo o estadiamento. Vocês têm percebido glaucoma em pessoas mais novas? Sim, o glaucoma, a gente pode nascer com glaucoma, que é a forma mais grave. Então, quanto mais jovem aparece o glaucoma, mais grave ele é. E aí, o maio verde, a gente está na reta final do maio verde, mas é claro que esta preocupação se estabelece... Sempre, o ano todo. Temos que ir no oftalmologista, medir a pressão e outros. Fazer todos os exames que têm outras doenças oftalmológicas também, que são preveníveis. É essa visita regular. É a revisita regular. Essa é a chave do sucesso. O segredo, né? É o segredo para a gente justamente evitar a cegueira. Hoje, em estatísticas, a gente tem quantos porcentos das pessoas? Mais ou menos de 1 a 2% da população geral tem glaucoma, mas só a metade sabe que tem. Por isso, mais uma vez, eu reforço essa preocupação de você agendar a sua visita ao oftalmologista, justamente para poder evitar esse tipo de situação. Doutora Dael, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã Tocada. Eu que agradeço sempre às horas. Viu? Esse é a doutora Dael Soares, ele que é oftalmologista, com a gente aqui hoje, trazendo, olha, vem até de verde, né? Porque nós estamos nesse mês, então previna, fique atento, porque esse é o nosso papel.